Pronto, está feito. Que visão mais triste. Um dos guardas gritou, Deus nos abençoe, e o outro, amém. Ao ouvir o desespero deles, eu não consegui dizer amém quando eles disseram, Deus nos abençoe. Mas por que eu não consegui dizer amém? Eu precisava tanto de uma bênção, e o amém ficou preso na minha garganta. Então uma voz começou a gritar, Macbeth assassinou o sono. Macbeth não dormirá mais. E aí 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 E aí